E aí galera, beleza, volta né, que hoje começa uma partidinha de algumas partidinhas de 3 Skywars, então bora pro vídeo, bom galera, começando aqui a primeira partida de hoje na mapstation, vou colocar aqui Ai, tô morrendo, eita, pode ficar, aí tem o Fujima ali, deixa eu ver, abre, aí, boa A melhor que nada né, também, então é isso, 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 deixa eu fazer uma espada agora, fica aí, fica aí, olha Sticks, fala que é Sticks Calma aí, só as flechinhas, cadê aqui, nossa velho, 35 flechas, você é louco Cadê os caras, eita Eu sou fama, tem que ajudar o parça, e roubar aquilo né, ah, eu sou rapazinha, vocês morrem, você morre né, matei, olha o capacete Nossa velho, deu uma lagada, isso é louco, vou usar daqui Nossa, quantas maçãs velho Como é 12 velho, deixa eu ver o que que tem aqui, peitoral, peitoral, espada, capacete, espada, nada que eu queira Ah, deixa eu ver, eu sou verde, tem um ali né, aqui não tem ninguém eu acho, deixa eu descer aqui Ah, errei velho, eu sempre erro aqui Nossa, que merda que eu fiz Nossa, caramba que eu vi Opa Calma, vou descer aqui ó Agora eu acertei Matei Eita cuzão Eita cuzão Eita cuzão Priscando com a água Até uns retardados ficam botando fogo Eita cuzão Cadê o último? Ah, deixa eu ver, ali tá, para, para, cadê? Ali Ah, miserável Falou Aqui não tem time não, rapaz Eita 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 Pô galera, quando deixar outra partidinha eu volto Uh Pô galera, vou também aqui No mapa Race Event Se eu não me engano, acho que eu nunca gravei aqui, se eu não acho, provavelmente não, não que eu lembre, bom, deixa eu vir para cá, deixa eu vir para o meio, quer saber, vou fazer uma espada de dina, não tem nada no meio, estou ligado que tem um buraco aqui embaixo, deixa eu ver, é só uma coisa, é, tá claro, cadê, tem um dina aqui, não, tem outra aqui, é, boa, eita porra, bugou tudo, Ah, deixa eu ver, tem, meu, meu parça morreu, vem para cá, Ah, deixa eu ver, eita, também que eu vim para esse lado, não, já tinha, velho, Eu não achei que eu estava tão forte, cadê meu parça, dá as coisinha para ele, ela está lá no meio, velho, que isso, nossa, velho, tinha um buraco, esse cara está muito lagado, morreu, velho, e morreu, oxe, você é louco, o cara é mito, velho, fica aí, velho, tem nem aí, do que tem um rapado, tem um deficiado para se prender a nós, velho, tem uma errada de o cara não cai, o maluco não caiu, mais um desceu não é só você, só você como esse arrombado não morreu falou, vem, só vem, só vem e morreu eita cuzão, calma eita, caralho, esses caras estão muito largados cê é louco, vai bater uns mil agora quer morrer? to indo ai é porque os caras olham pra mim, eles se matam essa daqui eu estou com a vida cheia ainda cadê esse arrombado? tá aqui ó fácil ah, não bom galera, quando achar outra partidinha eu falto bom galera começando aqui no mapa é se eu não me engano é petrol pups se eu não me engano tenho quase certeza que não é nossa que merda que eu fiz ahn nesse mapa eu gosto de fazer isso isso aqui ó eu gosto de ficar por cima é uma boa tática aqui eu quero sem armadura velho só mais uma ah ele ta me olhando que eu sei ali ó ali ó metade costas ahn ta certo né uma jetinha isso aqui é melhor né tem um bote de água eita cara se me matei ahn cadê esse cara velho ta pra mim a ilha só tem erro meu tio ai 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 tem tudo aqui velho ai merda pra que tem mina se ele tem nem arve ahn tem nada velho ahn tem nada velho hum 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 ai ah mentira fica aqui em cima bem de boa pra dele passar eu dou a flechada ai sai daqui arrumado ah quero me atrapalhar vai lá vai lá vai lá vai lá vacilo 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 não já deixei ali velho tem dois vermelhinhos sai daqui sai daqui acho que é treta talvez é bom não eita porra o cara lagou velho o cara lagou velho beleza 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 mateus dois to domina no meio opa erum 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 opa ai ai acertou parece chato velho sai daqui rapaz matei matei só tem aqueles dois só tem aqueles dois quer dizer um né porque um ta sem armadura ali não 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 ai ai opa e acabou as coisas me matem opa flecha have a cookie ah só duas achando que é o que rapaz tá certo ele tem alguma coisa velho e morreu bom galera vamos para a próxima partida ai eu já volto bom galera começando aqui a hoje tinha uma partidinha de hoje o snowpika oi snowpika é um dos maiores mapas daqui da m60 pelo menos um dos meus favoritos sai 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 de novo já vamos pro meio que é sucesso vamos pegar o blocão que é sucesso e aí o 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 E aí, não precisa de um peitoral, né? Vamos pro meio agora. Opa! Fujima, de repente. Eita, lagou, velho. Minha internet tá meio ruim hoje. Ah, deixa eu ver... Não! Não vai chegar. Uh, velho! Cagada, velho! Cagada! E aí, o negocinho pra fazer esse combo pra jogar eles pra trás é só ficar apertando Ctrl, velho. Fica apertando Ctrl, velho, que é facinho de jogar eles. Eita, porra! Nossa, o verde tá de boa, tá de boa. Deixa eu te assustar aí. Ah não, você é meu? Eu falei que esse aqui era meu. Eu nem vou comer. Eita! 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 Tá caindo! Tá caindo! Uh! Ffff! Matei! Cadê o último? Cadê o último, gazeta? Cadê o último, gazeta? Só isso. Cadê o último? Cadê o último? Deixa eu ver... Tá mostrando ele. Vou ir por aqui então. Ó lá, vou lá. Se eu quero, eu tento ir na tia. Se eu quero, eu tento ir na tia. Não, velho. Tá em cima da zumbia. Ei! Ganhamos! Uh! Entra! É! Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Compartilhe. Se inscreva. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Falou!